Salve, salve meus parceiros, minhas parceiras, rapaziada. Antes de começar esse videozão aqui, novamente vou trazer pra vocês aí a Blaze, certo? A Blaze, pra quem não sabe, é o site top 1 que tá no mercado, rapaziada. Os caras são muito bons de trampo, certo? Muita gente me perguntando, então a Blaze é confiável? Meus parceiros, a Blaze é um site 100% confiável, tá bom? Os caras tem parceria até com o Neymar aí, certo? Então você que vai fazer os cadastros na Blaze, não se esqueça de colocar o meu cupom DUNC46, certo? Pra te dar um bônus no seu primeiro depósito aí, de até mil reais, fechou? Então se você depositar 500, não sai pra mil. Se você depositar mil, você vai pra dois mil reais, certo, rapaziada? Lembrando vocês também, meus parceiros, que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos. Então se você é maior de 18 anos, quer brincar aqui na Blaze, já chega aí, coloca meu cupom aí, certo? E vamos tacando, macho. Rapaziada, eu vou mostrar o método de depósito deles aqui, ó. O recomendado é o Pix, meus parceiros. Por quê? Porque o Pix já cai na hora, rapaziada. E detalhe, o mínimo do Pix é apenas um realzinho, certo? Apenas um real que você pode estar depositando aí, fechou, meus parceiros? Então, vamos lá, rapaziada. Tá lembrando também que a Blaze, o saque da Blaze é via Pix, certo? E a plataforma tem um suporte 24 horas pra vocês aí, tá bom, meus parceiros? Certo, meus parceiros? Vamos aqui, ó. A gente vai no joguinho novo aqui, rapaziada. Da Blaze é o Fruit Slice. Esse aqui, ó. Vou clicar aqui, certo? Fruit Slice. Eu acho que é assim que fala. Vamos colocar aqui. Rapaziada, pra quem não sabe, esse joguinho aqui, ó. Vai subindo as frutas, certo? Vai subindo as frutas e a gente tem que cortar. Algumas frutas vêm com multiplicador e algumas vêm com bomba. A gente tem que tomar cuidado, não pode acertar as bombas, certo, meus parceiros? O pai tá com o saldo meio baixo aqui, ó. Vou colocar o valor de 1.500, clicar em começar. Ó. Essa fruta vai subindo aqui, ó. Deixa eu cortar essa pera. Pum, cortei a pera. Ó, já foi pra... 1.300, 2.941. Certo? Vamos pegar só mais uma aqui, ó. Pega essa aqui. Pega essa aqui. Pega. Cortamos, ó. 3.823, rapaziada. Já vou parar, meus parceiros. Mais que dobrei, certo? O valor que eu coloquei. Então, já vou clicar aqui, ó, em sacar. Olha o saldo do pai. 7.538 reais, certo? Então, você que for fazer seu cadastro na Blaze, não se esqueça de colocar o meu cupom DANC46, fechou, pra te dar um bônus no seu depósito aí. Lembrando, sem brincar com a consciência, isso aqui é um jogo que você pode ganhar como pode perder, fechou, rapaziada? E lembra também que eu vou deixar o link aí na descrição e no primeiro comentário fixado, fechou? É só clicar e se cadastrar. Vambora. Boa, boa, meus parceiros, minhas parceiras. Poxa, mas tá gravando? Primeiramente, aí, fio. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino. E vamos de marcha, né, fio? Então, pode ser abençoado o rolê, certo? Nada de mal nos aconteça. E aí, é isso, Percival. S1000 zona do truxo. Rapaziada, sexta-feira santa, hoje. Saí pra dar uma volta, né? Aproveitar e gravar pra vocês. Tirar a poeira da motoca. Vamos ver os micro de fones aqui, né? Nossa, pera, doeu agora, mano. Mas acostumado a dar de moto, mano. Bom de marcha, né, fio? Já deixa o likezão aí. Calma esse mil, calma esse mil. Você tá muito estressada, meu. Faz tempo que você não sai de casa, né, filhota? O bagulho tem gasolina no tanque ainda. Rapaziada, tá pro reto o barulho desse bagulho aqui, mano. Não tem pra ninguém, não. O que é que vocês, rapaziada, vocês ouvem do microfone, mano? Dá uma diferença, tá ligado? O bagulho dá uma diferença, fio. Olha, troca de marcha, ignorantes. Você tá muito ignorante, viu, bebê? Você tá muito ignorante, viu, bebê? Olha, troca de marcha, cê, bagulho, rapaziada. Você é logo que eu preso nessa troca, hein, mano? Entrou neutros. Entrou neutros. Rapaziada, tem uns pessoal que perguntam se a moto tá remapeada, né, não, mano? Pô, os estouro do bagulho aqui é normal, parceiro. Só até escapou, né? Mas o estouro é original de fabrica. Espera aí, parceiro, né? Chavale, tá ligado com um buraco. Vai, mano, tem gaso. Agora não, querendo... Querendo que acelera, velho! Espapouco, ó, espapouco, mano! Espapouco, mano! Espapouco, mano! Espapouco, mano! Ah, atropelou o cachorro. Pior que é o próprio dono do cachorro. O peãozinho na quebrada, né, já como tá hoje. Cestinha de feriado. Tô, ó! Tô, ó! O que é isso? Vamos dar uma volta ali pra cima pra montar Caralho, é sim, amigo! Espera aí, parceiro, espera aí, parceiro! E desse olho foi viatura, foi uma doce branca descendo Será que era viatúris? Tá ligeiro, né? É um veladuster não Era um golzinho amarelo Rapaziada, eu acho que eu não vou arriscar E lá pra cima Ah, os parceiros foram que tinha umas viaturas rodando, tá ligado? Não devo nada, mas é bom evitar, né mano A moto não tá na cor original Tá no direto Então, voltando aqui, parceiro Tchau 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 E aí, filho? Pai, sério, tava ali? Velha turinha, velha turinha, aí azedou, hein? Ui, papai! Na faixa, tem que esperar, né, filho? Tem que frear, né, filho? Tem que frear, né, filho? O bagulho chama atenção, rapazes, Todo mundo olha pro bagulho, mano, Tem que ver de florescente, mano Como não vai olhar no parceiro? Pai, rapazes, gasco? Espera aí, parceiro Espera aí, parceiro Chava, filho Fala comigo, assim, velho Fala comigo O barulho tá aqui, viu, parceiro O que ele faz barulho tá aqui Espera aí, parceiro Fala aí Parece que ele já se passa uma passada Ai, farolzinho, farolzinho Fala, fala, fala Vou colocar de angosta, né, parceiro Não tem como Molecadinha gosta, fio Os caras estão arrumando a soa tudo, hein Eles estão chegando, né Aí querem mostrar serviço Rapaziada, vamos encerrar o videozão, certo? Só agradeço a você que eu cheguei aqui Não esqueça de deixar o like Ativar o sino Pra chegar nas notificações Sabe, meus parceiro Tamo junto Até o próximo videozão Isso aqui é pra vocês, hein Chama, fio Vambora 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 Vambora